Muito bem, estamos de volta. Você queria estar dentro daquele avião? Você fala que você não tem medo de voar, que você não tem medo de nada, como é que você fala que não... E aí? Ah, não é... Fazendo as suas coisas? É... É melhor não, né? Poliana, vamos agradecer aqui de coração a todos que participaram da promoção do nosso Instagram da Record TV Minas. Em breve vamos divulgar os ganhadores, não é mesmo? Isso mesmo, gente. Se você ainda não segue o Instagram da Record TV, o endereço está aqui na telinha, é arroba Record TV Minas. E lá vocês encontram fotos dos bastidores, foto minha, do Mauro, do Duroc, dos nossos repórteres, dos bastidores. É muito legal. Então obrigada mais uma vez a todo mundo aí que participou. Claro, obrigado por vocês terem entrado e aturado o Duroc, que eu sei que não é fácil. Não é fácil. É muito desfile, é duro demais. Mas tudo bem, vai gente, a gente agradece vocês de coração. Isso aí. Se quiser entrar lá, entra, que sempre tem um negocinho legal lá, né? Isso aí. Aqui o sambista Arlindo Cruz, então não vai mais desfilar no Carnaval. A família resolveu. Não vai mais desfilar. A gente contou aqui, né, essa semana, que os médicos liberaram o Arlindo Cruz para desfilar na escola de samba X9 Paulistana. E eu falei que a escola vai fazer uma homenagem aos 60 anos de carreira do Arlindo Cruz. Bom, ele sofreu um AVC há dois anos, mas a família do Arlindo voltou atrás, Mauro, e decidiu que ele não vai desfilar porque a escola não conseguiu providenciar a equipe médica e os seguranças, o transporte especial que seriam necessários. Eu falei aqui, né, ele pode desfilar, mas ele precisa de um avião, ele precisa de um acompanhamento médico. Então, a gente até questionou, né, quem é que vai bancar? É a família? É a escola? Então, se ninguém vai bancar, é melhor deixar para uma próxima mesmo, né? O Arlindo, Mauro, tinha até experimentado o terno que ele ia usar nesse desfile e a esposa dele, a Babi Cruz, teve uma ideia para dar uma serventia especial para essa roupa, que já estava pronta. O que é? Ela disse que o casal vai renovar os votos e o Arlindo vai usar o terno, que seria usado no desfile. Achei tão bonitinho. Legal, é isso aí, ó. Muito legal, né? É, não, mas é muito arriscado. Nossa, ainda vai sem equipe médica junto. Ah, não, é verdade, né? E aquele negócio também, né, Mauro? A gente não sabe como é que ele está, se ele realmente quer, se ele está falando, se ele está conversando, se era um gosto dele ou se era um gosto da família. Olha aí, ó. Olha lá, o famoso rancho do Michael Jackson está à venda e tem um descontinho, bom. Um descontão, Mauro, é para acabar. É para acabar. Para acabar. Neverland está à venda com 70% de desconto. Por que está vendendo assim? Por quê? Porque não está conseguindo vender? É porque já estava vendendo há um tempão, né? Bom, quem quiser, Mauro, pode adquirir esse rancho por apenas 31 milhão de dólares, o que dá... 31 milhões? 31 milhões. Dá quase 120 milhões de reais. Dá 117 milhões de reais, uns quebrados. Bom, antes, gente, o rancho estava sendo vendido por 100 milhões de dólares, bem mais caro, né? Em 2017, o preço caiu para 67 milhões, mas depois o anúncio foi retirado por causa de um... Que teve um deslizamento de terra, por causa dos incêndios que atingiram a região. Bom, gente, fica lá naquela região da Califórnia, ela vive dando BO, a gente sabe, né? Bom, agora eles querem retomar a venda e para poder sair mais rápido, então, estão colocando esse descontão. Mauro, o seguinte, tem um outro bafo. Dizem que por causa daquele tal documentário que saiu falando mal do Michael Jackson, dizem que esse documentário pode prejudicar os negócios. Não sei, né? Se alguém quer ligar a imagem... Olha só, esse rancho, gente, foi comprado pelo Michael Jackson em 1987, por menos de 20 milhões de dólares. E foi recebendo investimentos ao longo dos 15 anos em que ele viveu nessa propriedade. Dizem que hoje está muito diferente, né? Porque era um parque de diversões, com tudo que tinha direito. Parece que retiraram alguns brinquedos, mas ainda manteve a piscina. Tem ainda algumas atrações. Mas mesmo ele sendo pagoso assim, não tem ninguém querendo comprar o sítio. Mauro, deve ter alguém querendo comprar, não deve ter alguém querendo pagar o valor que eles estão pedindo. Agora, com esse desconto, vai que... Porque, gente, pode se transformar, dependendo se for um investidor aí, pode se transformar em um lugar turístico, cobrar uma entrada para conhecer Neverland. Não é não? É. Se você tivesse dinheiro, você não ia investir em Neverland, não? Não, acho que não. Você não acha que é um bom investimento, não? O que que tem? Eu chego a comprar um rancho, tenho que ficar o dia inteiro lá. O que eu ia fazer com o rancho? Fazer assim, sei lá o quê, um restaurante, sei lá, uma exposição das coisas dele. É, então, aberto a visitação, um parque, aberto a visitação. Poliana, oi. Não é? Tá. Vozes do além. Aham. Então, vamos lá. Um abraço a todos aí, principalmente a... Para a Luísa Alves, que está no hospital, está acompanhando a gente. A gente aqui, pelo celular, grande abraço para você, viu, Luísa? E melhoras, não sei o que você tem, não, mas desejo melhoras. Pula daí, vamos lançar o carnaval. É. Quem que é o famoso que comprou um carro que tem até geladeira dentro? Rapaz. Beleza. Ah, Mauro, tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser o Drake. Olha lá o carro. Menino, eu fiquei pensando assim que ia ser um modelo de carro, tipo aqueles carros do Batman, sabe? Isso é aquele Homer, aqueles de pão, né? Pois é, Mauro. E o Drake, a gente sabe que ele não economiza, né? Ele desembolsou cerca de 5 milhões de reais para comprar esse modelo. Dizem que é um modelo raro. É isso mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Não entendo muito de... É Mercedes, né? Não entendo muito de carro, não. Para te falar a verdade, eu não conheço esse modelo. Mauro, dizem que esse carro tem um sistema especial de áudio e uma geladeira no banco de trás. Mas será que cabe a pessoa também para se sentar lá? Claro, cabia, né? A geladeira, tudo. Bom, Mauro, é perfeito para ele que gosta de fazer umas festinhas, né? Chamar as minas para dar um rolê, né? No carrinho. Então ele já vai fazendo esquenta no meio do caminho para a boate, né? Com o motorista, né, gente? Claro, lógico. Não dá para, né? Para beber e dirigir. Bom, há poucos dias a gente sabe que o Drake gastou um milhão e meio de reais na compra de uma capinha de um celular personalizada com diamante. Então, né, a gente sabe que o cara gosta de gastar. Qual será a próxima comprinha, né? Eis a dúvida, porque o Duroc, por exemplo, ele tem carro, mas ele não põe geladeira. Ele leva caixa de isopor. Ah, é farofa. É quase a mesma coisa, caixa de isopor. Farofa. Basta o gelo, mete o Beater Night lá e, né? E vai embora. Tem o quê? Diz ele que tem cooler. Cooler. Eu também tenho cooler. Eu também tenho cooler. Vamos falar do ator Bruno Gagliasso vai ter que passar por mais uma cirurgia. E menino, negócio mais grave do que a gente imaginava. O Bruno fez um procedimento essa semana para retirar pedras nos rins e ele está internado até hoje no hospital lá no Rio de Janeiro. O estado de saúde dele, gente, é estável. A Giovanni, o Benk, mulher dele, até postou uma foto depois da operação, olha lá, para poder tranquilizar os fãs. Vamos agradecer as mensagens de carinho, mas o Bruno, gente, ele teve uma infecção. Dizem que foi séria, porque essa tal dessa pedra estava obstruindo o rim e ele vai ter que passar por uma outra cirurgia daqui a 25 dias. Será que ele vai ficar internado 25 dias? Com certeza. Mas, gente, é carnaval. Nossa. Bom, saúde em primeiro lugar, né? Ó, o autor da novela que deve estar de cabelo em pé, né, Mauro? Porque o Aguinaldo Silva teve que reescrever várias cenas por causa desse afastamento do Bruno, fora todas as tretas que a gente sabe que está rolando lá nessa novela. Essa novela está pesada mesmo, viu? Está pesada mesmo, né? Já tem até gente saindo de carnaval fantasiado de Marina Rui Barbosa, de Giovanni o Benk, de Fernando de Noronha. Por aí vai. Ó, quem é o famoso que se apaixonou pela esposa quando ele tinha apenas oito aninhos? Ai, Mauro, achei tão bonitinho. Vamos ver. Rufem os tambores. Olha o Jason Momoa, que fez um Aquaman, né? A gente falou bastante dele aqui, né, recentemente. Ele tem 39 anos, Mauro, a esposa dele, a Laysa, está com 51. Os dois estão juntos há 13 anos. Eles tiveram, eles têm dois filhos e eles se conheceram em 2005, num bar de jazz. Chique, né? Mas o Jason, ele já estava de olho na Laysa há muito tempo. Ele contou, Mauro, que quando ele tinha oito anos, ele viu a Laysa na TV e disse pra mãe que queria ficar com ela. Falou assim, olha, eu quero casar com essa mulher. E ele ainda falou que quando ele conheceu a Laysa pessoalmente, ele até colocou dreads no cabelo pra poder copiar o estilo dela. Chamar a atenção, né? Falou assim, ah, vai impressionar, já que ela gosta. Bom, ele disse que a Laysa sempre foi uma musa pra ele. Achei tão bonitinho. É, ela tinha 12 anos, então. Não, quantos anos que ela tinha? Ele tinha oito, ela é 12 anos mais velha que ele. Isso. Ela tinha 20 anos quase, quando ele conheceu ela. Ele tinha oito anos mais velha. Isso aí foi os dois no Oscar, até mostrei aqui que eles foram com a roupa combinando, os dois de rosa. Eu não sei se ele é muito grande ou ela é muito baixinha, eu não sei. Pode ser as duas coisas, né? Também. Um ator que ficou muito famoso com a série Barrados no Bairro, sofreu um AVC. Sofreu um AVC, mas o Luke Perry, lembram dele, gente? De 52 anos, tá internado lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Bom, gente, os bombeiros receberam uma chamada. E aí, quando eles chegaram no endereço, eles encontraram o ator passando mal. O Luke foi atendido por paramédicos, em seguida foi encaminhado ao hospital. Coincidentemente, o derrame dele aconteceu no mesmo dia em que a Fox confirmou um revival, né? Do Barrados no baile, com a participação do elenco original. Essa série fez muito sucesso nos anos 90, né? Muito. Acho que todo mundo assistiu. Passava na televisão aberta, né? E o nome do ator, Mauro, não estava incluído nesse remake. Tomara que ele se recupere, né? Tomara que fique tudo bem. Gente, essa série fez sucesso demais. 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 Acho que todo mundo assistiu o Barrados no baile, né? Quem tem mais de 30 anos, né? Quem é o famoso que casou em segredo, sem ninguém saber? Ah, Mauro, não aguenta esse povo que casa e não fala nada pra ninguém? Ah, gente, a gente quer saber, pô. Ó, o Ed Sheeran. É? O Ed Sheeran, gente, ele é super discreto, né? Na vida pessoal. No começo do ano passado, o Ed Sheeran pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que ele estava noivo da amiga de infância, Sherry Sheeburn. Agora, descobriram que eles já casaram. Quando ele anunciou que estava noivo, ele já tinha casado. Em dezembro do ano passado. Bom, segundo o jornal britânico, a cerimônia foi realizada durante o Natal e teve apenas 40 convidados. E o casal só chamou a família. Mauro disse que não chamaram nenhum amigo pra festa, nem a Taylor Swift, que eles dizem que é a melhor amiga do Ed Sheeran, foi convidada. Coitada, Taylor. Ficou de fora, Taylor. Ficou de fora, mas sabe que eu acho que eles fizeram essa cerimônia no Natal, justamente pra... Porque tá todo mundo ocupado com o Natal, aí ninguém percebe nada. Não, no Natal. Foi no ano passado. Ah, foi no Natal? Em dezembro foi. Aí todo mundo tá concentrado e ninguém presta atenção. Esperto ele, né? O filme Capitã Marvel lançou uma parceira com a Luísa Mel. Como assim? Uma parceria. O que a Luísa Mel tem que ver com a Marvel Capitã Marvel? Menino, pois é. Olha só, é que uma das estrelas do filme é o gato. O gato Gouze. Esse é famoso, hein? Então, Mauro, como a Luísa tem um instituto que cuida de animais abandonados, a produção do filme e o instituto lançaram uma ação social pra poder arrecadar dinheiro pra causa. Funciona da seguinte forma. O público tá todo convidado a participar. Quem tiver bicho de estimação, vai lá, né? Posta a foto com o bicho e coloca uma hashtag. Usa a hashtag Gato Gouze. E cada foto publicada, a Disney vai doar um real pro instituto da Luísa Mel. Legal. Achei legal, né? Quando atingir 50 mil reais, acabou a campanha. Legal. Você já botou o teu? Não, ainda não. Vou botar uma foto da Chanel, porque a Chanel é amarelinha e lembra um pouquinho o gato Gouze. Muito bem. Mas a Chanel é mais bonita. Tá, o filme vai estrear, então, dia 7 de março. 7 de março, Capitã Marvel. Bom, a gente...